Aê gente! Halloween semana 2! As coca-trades, clorel e normal chegaram. Jogue esconde-esconde por doce se ousar. Móveis, brinquedos e veículos de Halloween. Então chegou várias novas coisas de Halloween na parte 2 do evento. Pra quem não sabe, toda semana vai ter novas coisas novas de Halloween, né? Vai ter 4 partes. Então na parte 2, faltam mais 2 partes. E essa semana é a semana da chicken! Só quem assiste o Broxcam vai entender. Então vamos ver a chicken! Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Se você perdeu, faça a marca aí que nós temos vídeos. Todos tem 10. Então bora lá, né gente? Quero mostrar pra vocês aqui que eu tenho a missão de fazer um animal mega e ganhar 3K RGB. Eu tenho a sua missão. Respeita. Ai meu Deus do céu! Pera gente, vamos lá pro negócio de Halloween com estilo. Porque eu ganhei um premite de um sub. Então, moi briguirito. Primeiro a Ana Rebeca, ela me deu 2 partes muito bom. Obrigada Ana Rebeca. E também a outra sub que me deu um overboard. Que... No! O mapa tá alto. No bem que amar... Gente, amar rainha, né? Amar sempre afeta as coisas. Não vem de ver que amar não afeta. Ah, eu não sei o que eu ia chegar essa semana. Você não sabe por que você não assiste o mavinho, amor. Porque a mavinha, a viva... Até antes do Adoptim a viva. O Adoptim só foi a viva quarta-feira. Teixo-feira a ma já tinha a viva do que chegar outono. E chegou outono, gente. Que lindo. Ficou muito... Olha as plantas aqui do... Muito lindo outono. Eu senti muita saudade disso. Quando a ma falou que alguma coisa que a gente tinha falado... Que a gente tinha tido saudade iria chegar essa semana. Eu comentei lá. Outono. Será que é outono? E realmente era outono. Então, tô muito feliz que chegou outono. Porque, sei lá, gente. O mapa fica muito lindo. Com o tema, assim. O Halloween. Dá mais um clima em Halloween. Vamos comprar tudo da nevota de versão. Porque eu tenho com 402 mil doces. E se der, eu vou comprar mais uma quimera. Ainda esse vídeo. Porque eu quero saber a quimera neon. E eu tenho três quimeras. Vamos começar. Ui! A moto. Que linda. Eu pensava que ia ser. Essa moto... Eu acertou que ia ser igual essa moto aqui. Mas não. Que linda. Cem mil reais. Ele vai vender suspense. Porque o Adoptim não divulgou. Daqui 23 minutos começa. E acho que não vou poder não, tá? Porque eu vou pra escola. Não. Acho que vai dar. 20, 23 minutos dá pra me esperar um pouco. Gente, é muito tempo. É que pra escola do Adoptim foi passada. Tá, vamos lá. Aqui a Evelyn Tiken. Que ela é 445 mil doces. Vamos pegar a Evelyn Tiken. Vamos ver a Evelyn Tiken. Vamos... Evelyn Tiken. Gente, que fofa ela no braço. Olha o olho dela. Deixa eu aumentar mais o brilho do meu pocket. Porque eu não tô vendo muito bem ela. Aumenta o brilho do pocket. E tá com o brilho do pocket. Tá. A Evelyn Tiken. Muito linda a Evelyn Tiken. Ela é ultra rara, gente. Deixa eu ver. Olha que linda que ela fica aqui no inventário. Muito maravilhoso. Olha, muito linda. Muito linda mesmo. Muito fofis. Vamos lá. Agora vamos pegar a Tiken. Vamos pegar a Tiken. Deixa eu ver a Tiken. Muito linda. Gente, o modelo que ela fica no braço é a mesma coisa da do mal. É o mesmo jeito de segurar no braço. A mesma coisa de segurar no braço. Muito fofo. Vai mudar com o mesmo, né? Tem a do mal e a normal. Deixa eu comprar agora o avião. Eita, meu Deus. Tem o avião e tem a moto do Unir. Comprou a primeira moto do Unir. Que eu achei muito maravilhosa. Então vamos lá. Deixa eu ver o preço. Ai, meu Deus. Meu coração pra ver o preço disso. Que barata. Me faz que ia ser 100 mil doces. Se não... Muito barata. Muito barata. Agora deixa eu comprar o avião. E vai sobrar muito doces. Sobrei muito. Porque tipo, as coisas vão ser muito caras coisas. Porque as coisas vão estar baratas. Vou comprar mais um Quimera. Porque eu quero saber o Quimera é um. Vou comprar mais uma Évio. Que eu quero duas. Duas que eu não vou saber nem. Eu quero pelo menos duas. E eu vou pegar dois. Três. Três. A tela do box de bugu. Vamos ver só. Gente, o que eu vou deixar de faturização, hein? Eu amei muito a faturização. Muito linda. Eu gostaria dos preços das cores. Tá muito barato. Comprar mais uma. Três. Eu quero comprar cinco, gente. Eu quero... Saber neon. E se por aqui eu vou trocar o neon. Tem mais um pro meu inventário. Entendeu? Mas eu quero três. Ó. Comprar mais duas. Aí deixa os docinhos pra próxima semana que vai chegar. A caixa. Comprar mais uma. Tá bucado. Foi. Se der tempo. Quando começar o novo minigame. Eu volto pra vocês. A gente jogando ele. Então se der tempo, tá? Se não der. É com Deus. Pause pro Mar. Né? O Matheus. No canal Mar. Que eu tenho aqui. Porque ele tava. Aqui no server. Mandou troca do nada, gente. Desculpa, Matheus. Vou ter que negar. Porque agora a gente vai testar os novos veículos. Que eu esqueci. Da gente testar aí. Vamos fechar aí. Deixa eu vir aqui. Sai do portal. E vamos testar os dois veículos. Vamos lá. Eu também quero ver a cocatriz. Se a cocatriz do mal é neon e mega pelo diário. Já já a gente vai ver também. Tem muita coisa pra gente ver. Vamos primeiro ver os veículos, né? E depois se der tempo minigame. Porque eu tenho que ir pra escola. Então eu acho que não vai dar tempo minigame não. Me perdoem. Olha que lindo que fica. Legendário. Pelo preço, né? Ultra raro, gente. Pelo preço não era pra ser ultra raro, não. Pelo preço era pra ser... Incomum. Ai, olha os detalhes. Gente, olha a cocatriz do lado. Mano, muito linda. Olha pra moto. É tipo um Univumbi. Deixa eu ver qual o nome dela. Motoraria de unicórnio vumbi. Muito linda. É a moto de unicórnio vumbi. Unicórnio vumbi. Que top, gente. Gente, eu nunca tive avião. Quando eu vi avião, eu não comprava. Porque eu achava besta. Mas agora eu vou comprar. E como é que eu vou voar, hein? Ui! Ui, papai. Ui, niel. Ui, niel. Mano. Por isso, a rebeldia. Vou ter que pagar pensão. Porque essa boa é minha. Muito legal. Ui, ui, ui. Uuu. Vai, vai, vai. Vai, menina. Vai. Ah, a cocatriz aqui do lado. Quem que vem vem aqui ficar no lugar da cocatriz. Aí fica tudo perto. O Matheus aí caiu, coitado. Ele caiu. Ele caiu. Muito coitado, bem. Vamos lá. Vamos ver como é que fica a cocatriz do bem. E a cocatriz do mal. Neon e Mega Neon. Vamos ver como é que fica ela. Neon e Mega Neon. Coca. A mesma cocatriz vai ser Coca-Cola. Deixa eu procurar. Por Halloween. Até o poquete chegar. Eu já vou estar no minigame. Até chegar lá, eu já vou estar no minigame. Pelo amor de Deus. Agora chegou, chegou. E... Qual o pé? Ah, tá. Ah, tá. Só falta o dragão de lado. Vamos lá. Vamos ver a primeira do mal Neon. Ui. Que vontade de saber a do mal Neon agora, gente. Que vontade. Mega. Mano, tomara que a cocatriz é de mesma forma. Só que com a asa dela... Ah. Ficou rosa, gente. Nada a ver. Não gostei, mas eu vou saber porque eu comprei quatro antes de ver, né? O burro, né? É a vida, né? Vamos esperar agora começar o minigame Esconde, Esconde. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a parte 2. A parte 2 foi melhor que a parte 1? Minha opinião, não. A parte 2 foi muito legal, mas não supera a parte 1. E foi quando a gente foi lá... Ah, meu Deus, vai chegar, vai chegar, vai chegar, né? Foi a primeira parte, enfim. Foi mais legal a parte 1, né? O que é drib A? Falha, meu Deus. DpB. Mil vericórdia. Mil vericórdia. Eita. Coitado do Gui. Idri. Hum. Gente. E o Adopt Me ajeitou o bug. Adopt Me, seu Deus. Gente, o Adopt Me ajeitou o bug. O Adopt Me ajeitou o bug. Adopt Me, não fala comigo. Não fala comigo. Não fala comigo. Vou explicar como é que funciona o... Esconde, esconde aqui do novo minigame. Porque talvez eu não vou poder gravar pra vocês porque eu tenho que ir pra escola, né? Mas vamos lá. Deixa eu entrar aqui porque eu quero falar com aquele bichinho que fica, né? Porque cada minigame tem um bichinho que fala. Só pra falar. Mas fala, pelo menos. Então, vamos ver. Gente, talvez eu vou conseguir sim porque talvez eu vou falar mais tarde. Que lindo essa estante. Que linda. Muito diferente das outras. Deixa eu falar com isso aqui. Back. Primeiro back. Ó. Olá, aventureiro. Meu nome? Acha. Não dou pra qualquer um. Saia da luz. Não pode se encontrar feio da fim. Este jogo é bem simples, mas é que é astúcio. Como um esconderijo, você deve ser afastado nas sombras. Esconde os melhores esconderijos. Como balas para... Como balas para levar a novidade. E pegue muito doce. Com o caçador. Sua missão é caçar todos os escondidos. Vá adiante. E lembre do caminho do ninja. Legal. Então, quando começar. Se der tempo, eu volto pra vocês. Temos uma coisa. O Adopt Me não consertou o bug de dançar. Então, vou continuar dançando no Adopt Me. Só revolver aquele bug lá. O melhor bug do jogo. O Adopt Me vai... Bom, gente. Carregando o jogo. Então, vamos ver quem vai ser o caçador. E quem vai procurar. Vamos lá ver, né, gente. Meu Deus. Eu sou o Wither. O que é o Wither? Escondido. Oi. Ah, eu tenho que caçar o pessoal? É, né? Tô com velocidade? Ih! O Zinho tá muito rápido. Ela que não quer... Pera, eu tô aqui defender. Ela que não quer. Tô aqui defender quem? Não entendi nada de mim ninguém. Nada de mim ninguém. Oxi! Os caçadores estão na caça. Ah, agora eu tenho que me esconder? Por que que eu tô com isso aqui na minha mão? Ai, Jesus. Escondidos. Três. Não entendi nada. Entendi nada. Do que me esconder? Entendi. Aquela primeira parte lá é pra dar tempo pra gente se esconder. Do que me... Eita, porra. O vinho. Gente, não me mata, hein? Pai, deixa eu me esconder aqui embaixo. Ninguém vai me achar. Embaixo ninguém... Olha, por causa de doce. Eu vou lá pegar. Ai, meu Deus. Eu sou o Gustavo. Gente do céu. Falta os quantos segundos. Ai, Jesus. O que é isso? Ó, tem três escondidos até agora. O pegador não pegou ninguém. Gustavo... Tá, eu acho que o Gui é o pegador. Eu acho que o Gui é o pegador, né? Pelos cálculos, é o Gui que é o pegador. E só tem como jogar em público. Eu tô aqui. Oi? O que é isso? Ah, pegaram alguém. Pegou quem? O Gui pegou... O Gui, né? O Gui pegou quem? O Mar também tá aqui. Será que é o Gustavo e não é o Gui? Oxi. Tá. Quem será? Mano, quem será que é? Meu Deus. Ai, Jesus. Ganhei? Ganhei, gente. Ganha 4.600 doces. Ah, tem que coletar doce pra você ganhar mais ainda. Ó, você ganha por sobreviver, pelo seu time sobreviver e pelos doces que você coleta. Legal, as minigames. Legal, tem que gostar de que a gente tá debruindo um lag mesmo que o meu Deus fez. Ai, não. Legal.